Tem prefeito, tem prefeito, em outra cidade que a preocupação é anunciar o salário dele, anunciar o aumento, né? Você lembra que a gente falava aqui sobre Toritama? Toritama, e aí terminou passando pela Câmara de Vereadores, e aí aumentou do vice, do prefeito, também dos vereadores e também dos secretários? Agora é a vez. Depois daquela cidade de São Caetano, tem o quê? Tem que tacar embora, não tem? Depois de tacar embora tem o quê? Tem Belo Jardim? E não foi lá? Foi lá! Ô Sócrates, quer dizer que três semanas o prefeito anunciou que lá, sobre aquele luto de participação dos municípios, estava fraco, a cidade não tinha dinheiro. E depois de três semanas, que agora anunciou o aumento de salário para ele, foi aí. Pois é, e esse é o grande foco, o grande ponto dessa polêmica. Como é que a cidade está em calamidade e de repente aprova uma lei para reajuste salarial de prefeito, vamos pular vice, vereadores e secretários. Como é que pode isso? Como é que essa situação se explica? A Câmara de Vereadores de Belo Jardim aprovou o reajuste de salário do prefeito e dos secretários municipais, melhor dizendo, o projeto de lei número 82, que foi aprovado com 11 votos favoráveis, um contrário e duas ausências. Os novos salários das funções serão válidos para o quadriênio 25 a 28, semelhante ao que aconteceu lá em Toritama. Com o aumento, os salários ficam os seguintes, ficam da seguinte forma para você acompanhar aqui no Povo na TV. O novo salário do prefeito, 25 mil reais. O salário anterior, 18 mil, ou atual, 18 mil. O novo salário dos secretários municipais, 11 mil e 800 reais, sendo que agora é 7 mil e 800. O interessante nessa história, o curioso, é que o salário do vice-prefeito, que atualmente é de 12 mil reais, não tem nenhum tipo de alteração. A prefeitura, inclusive, emitiu uma nota dizendo o seguinte, que o reajuste do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, se deu em forma de uma correção do índice nacional de preços ao consumidor, o INCA, tendo em vista que a última lei de atualização foi em junho de 2016, que foi justamente essa que estabeleceu os salários de 18 mil para o prefeito e de 7 mil e 800 para os secretários. Segundo, e segundo aqui a nota, em conformidade com a lei 3.477 de 23, que tem como ementa fixar o subsídio dos vereadores do município para a legislatura de 25 a 28 das outras providências. E também baseada nessa lei, que foi realizada aí a correção do salário do poder executivo, levando em consideração a Constituição e respeitando o limite de gastos. Diva, o seguinte, isso é um resumo da nota, mas tem coisa que é legal, mas tem coisa que não é moral, mesmo sendo legal. Pode estar em conformidade com a lei. E está, porque é permitido para que a Câmara Municipal, para que a mesa diretora, para que o poder executivo, conceda reajustes ao funcionalismo. Não há problema nisso. Isso é legal, não há irregularidade. Porém, não é moral quando a cidade passa por uma dificuldade como passa a cidade de Belo Jardim. Se ela está em calamidade, se há necessidade de reduzir salário de servidores, por que há necessidade de elevação do salário do prefeito e dos secretários? Aí a gente diz, será que outras prefeituras não estão do mesmo jeito? Por exemplo, lá em Serra Talhada, Márcia Conrado, ela diminuiu o salário dela. E outros prefeitos que a gente mostrou aqui, dos seus secretariados também, né? Será que não é a mesma coisa? Como é que a pessoa, como você falou, a pessoa vai, divulga que a cidade não tem dinheiro, a falta de dinheiro, e de repente agora aumenta o salário. Complicada essa situação. Aí tem aqui o José Jairus. Mas se essa moda pega, todos os prefeitos de Pernambuco vão querer esse aumento. Acaba dizendo aqui nas redes sociais. Então o pessoal comenta aí sobre essa situação. Mas fazer o quê? Foi aprovado, eles vão receber. Agora, o vice, rapaz, não teve aumento, não, não foi? E eu não sei por quê. Depois descobre pra gente por que ele não aumentou do vice. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar procurar. Ok. Valeu. Um abraço. Um abraço pra você. Rapaz. Um abraço. Obrigado.